Carta de Cianorte, Paraná, de agosto de 2004 Católico, traidor Sou católico sim, mas vejo com profunda tristeza e desânimo tantas bobagens e ridículos por aqui, como a explicação para limbo, essa coisa esdrúxula do catolicismo. Vamos parar com esta bobagem de guerra aos hereges, com o aval de Agostinho e Aquino. Que idiotice! Papa é pecador sim, deve ter um punhado deles no inferno, se isto existir mesmo. Talvez outros estejam no céu. Desde que pago, tudo é permitido no catolicismo. Casamentos de artistas eles fazem quantas vezes quiserem. Rezam missa até para Hitler. Que vergonha, né, compadre? Quem irá responder pela morte de tantos que não concordaram com o catolicismo? Igreja sanguinária e assassina esta que herdei de meus pais. Isso não é motivo para não nos envergonharmos? Me responda, atenciosamente. A você, consulente. Você se diz católico e chama a igreja que você diz pertencer de assassina? Quem diz pertencer a uma instituição ou sociedade e a ataca é, na verdade, então, um traidor. Adeus. Orlando Fedeli